Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí para mais um gabarito comentado. Agora nós estamos com a questão de número 8 da prova de 2004 da SpaceX. Quimicamente, o carbono é o único elemento capaz de formar muitos compostos contendo cadeias e anéis apenas de átomos de carbono. Apresenta três formas halotrópicas, diamante, grafite e fulereno, C60. As figuras abaixo ilustram as estruturas desta forma. Aí tem as imagens aqui, que daqui a pouco a gente volta. E, observando as estruturas, é correto afirmar o quê? Galera, essa questão aqui, inevitavelmente, precisa que o aluno saiba duas coisas básicas que é o grafite é um bom condutor de eletricidade e o diamante não. Se você não soubesse disso, você poderia perder essa questão. Então, o que acontece? Aqui nessa questão, ele diz assim, olha, na letra A, que o diamante é um bom condutor de eletricidade. Isso daqui já está errado. Então, a gente já anula a questão por conta disso. Aí ele diz aqui que possui átomos de carbono como geometria tetraélica. Isso aqui está certo. Enquanto que no fulereno, o carbono tem a geometria trigonal. Aí aqui no fulereno, você pega e olha e vê que realmente eles são trigonais aqui. Está vendo? Estão ligados a outros três átomos de carbono aqui. Então, se o cara não sabe essa questão da condução de eletricidade, do diamante e do grafite, aí já está lascado. Então, a letra A não pode ser. A letra B, ele diz que o diamante e o grafite são bons condutores de eletricidade. Cara, o grafite é, mas o diamante não. Então, a letra B não pode ser. Na letra C, ele diz que o grafite possui átomos arranjados em camadas. Então, aqui está vendo o grafite? Camada, camada e camada. E cada um está circundado por outros três originando elétrons livres. Então, se você for olhar aqui na estrutura, no desenho, eu vou apontar para esse carbono aqui. Ele está circundado por um, por outro aqui e outro aqui. Então, são três átomos que ele está circundado. O desenho está meio ruim aqui, mas se vocês observarem bem, vou pegar outro átomo aqui e vocês verem. Esse daqui, ele está circundado por esse, esse daqui da lateral e esse outro daqui da outra lateral. Então, cada átomo está circundado por outros três. E aí que está, da onde que vem elétrons livres? Se você pega esse carbono, e aí ele está circundado por outros três átomos, um aqui, um aqui, um aqui. Vocês sabem que o carbono faz quatro ligações químicas. Então, o que vai acontecer? Inevitavelmente, você vai ter ressonância acontecendo. Em outras palavras, elétrons deslocalizados. Então, esses elétrons livres é justamente por conta disso. Aí ele diz aqui que o torna um bom condutor de eletricidade. Está certinho, né? E ele diz que, enquanto que no diamante, o carbono tem a geometria tetraédrica. Cara, se você for olhar, todos os carbonos aqui do diamante, ele vai estar ligado a quatro outros carbonos. Então, quando o cara está fazendo quatro ligações simples, a geometria é de que tipo? Tetraédrica, tá? Então, a letra C seria a alternativa correta. A letra D. Por que a letra D está errada? Ele diz que no diamante, os átomos estão ligados covalentemente a outros quatro. Tá certo. E diz que origina elétrons livres. Cara, o fato dele estar ligado a quatro outros átomos de carbono, todos esses elétrons aqui estão ocupados. Então, não vai originar elétrons livres igual no fenômeno da ressonância, tá? Antes de você exprimir, você me perguntar, Marcelo, mas a outra camada tem dois elétrons e tal que não está participando de ligação química? Então, por isso, a gente está pensando na ligação química e tal para camada de valência, tá? E aqui, mais uma vez, ele diz que o diamante é um bom condutor de eletricidade. Você já descartava, né? Enfim. Aí, na letra L, ele diz que o fullereno possui sua estrutura átomos ligados entre si formando pentágonos e hexágonos e o grafite é um mau condutor de eletricidade. Você já identifica que está errado quando ele fala sobre o grafite, tá? Então, essa é a letra C. Se o aluno, ele tivesse uma boa percepção e soubesse que o diamante é um mau condutor de eletricidade e o grafite é um bom condutor de eletricidade, o cara ia ir embora, beleza? Então, essa foi a resolução da questão de número 8. Um mega abraço e até a próxima. Um mega abraço e até a próxima.